E aí galera, tudo good, tudo jóia? Deixa eu mostrar aqui umas coisas pra vocês. Aquilo ali ó, é uma parada que eu tava mexendo ali dentro das minhas caixas d'água. Minhas caixas d'água fica debaixo da cama que é essa aqui ó. Tá desforrada assim que a patroa levou o forro lá pra lavar, lá pro apartamento. Mas agora o que eu quero mostrar pra vocês é meu banheiro. Lembra que eu fiz a centésima, acho que umas duzentos e quarenta vezes que eu mexi ali cara. Se é que você me entende, que eu tive que arrancar, desmontar e por final, olha só que gracinha que ficou. Ficou da hora, né? Ficou topzera. Já faz uns diazinhos já que tá pronto, mas eu não tinha feito vídeo porque já ficou bom mesmo, né? E outra, eu queria ver se ia dar algum problema, sabe? Daí eu já fazia tudo certinho, sabe? Mas não deu problema e olha aqui cara, agora acho que ficou bom. Uma coisa que eu imaginei, quer dizer, que eu pensei depois que eu fiz isso aqui, é o seguinte. É que isso aqui se eu tivesse feito da primeira vez desse jeito, cara, eu tinha economizado essas quatrocentos e oitenta vezes que eu tive que mexer ali, cara. Não teria que ter feito tudo isso. Vocês acompanharam ali, né? Eu fiz com pastilha de vidro, fiz cerâmica, que o Desprinda, né? Pessoal lá, meus amigos, manda um abraço pra eles. Eles não vão ver esse vídeo mesmo, mas eu mando um abraço assim mesmo. Quem conhecer eles aí, que transmite pra eles. Abraço o irmão Desprinda e a marido lá. Um grande abraço pra vocês. E, então, filho de uma égua falou que tinha feito lá no motorhome deles, né? Era o, ainda naquele grandão ainda, se eu não me engano. Não, que fica bom que não sei o que, eu fui e fiz aqui, né? Aí é o seguinte, tem algumas diferenças nisso aí, porque, primeiro, ele é pedreiro, ele mexe com isso, ele constrói as coisas, sabe fazer as coisas. E eu não, né? Eu sou igual ao Homer Simpson, tem três maneiras de fazer as coisas. A certa, a errada e a minha maneira, que é igual a errada, só que mais rápido. Ou seja, eu não sei fazer. E aí eu fiz ali, quebrou a cerâmica, aí taquei o outro piso por cima, não deu certo, entrou água, tirei e coloquei outro por cima. Aí, deu mais ou menos, é o que eu tava usando até agora. Mas foi soltando tudo lá, fui ver, entrou água, tirei aquilo, colei tudo de novo com o PU e não deu certo. E agora tirei aquele piso que tinha entrado água por baixo, aí tirei, quebrei a cerâmica que tava por baixo, tirei, enfim, dessas 532 vezes, né? Agora ficou bom. Vamos mostrar mais uma vezinha. Agora ficou bom, cara, ficou da hora. Olha aqui. Bom, meu porta-pote tá ali na frente, é porque eu vou lavar. Tá uma bagunça aqui que, pra quem não sabe, eu trabalho com, vendendo, né? Só ambulante, né? Por enquanto. Por enquanto não, né? Que eu vou pra estrada e não quero nem saber, eu vou ser ambulante mesmo. O porta-pote tá ali. Aqui, aquele produto que eu fiz, né? Pra colocar no porta-pote. Olha aqui, pessoal, uma dica, né? Eu sei que tá no final do vídeo, que ninguém vai assistir mesmo, mas quem assistir vai pegar a dica. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso, beleza? Nem que seja um vídeo curto, uns 3, 4 minutos, mas eu vou fazer, beleza? Então, é isso aí, pessoal. O banheiro ficou, ó, uma bosta. Não, tô brincando. Sim, não ficou 100%, mas ficou, pelo menos uns 50%, aí pra mim já tá bom. O importante é que tá funcionando. Então, tá aí. Eu espero que essa saga desse banheiro tenha terminado por aqui. Eu sei que daqui um ano, dois anos, sei lá, de repente vou ter que mexer de novo, né? Porque, como vocês sabem, a gente fica viajando. Anda, isso aqui mexe pra lá e pra cá e isso, uma hora, vai dar ruim. Então, mas é assim mesmo. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo fica por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 E as majestosas montanhas ao longe Se recebido pra mim Impolentes flutores Até parecem de boca do céu E as majestosas montanhas ao longe E as maras do céu E as maras do céu E as maras do céu Obrigado.